Fala, seus noia, rapaziada, sua vez aqui mais um vídeo no The Force dessa vez, rapaziadinha, como eu disse, hoje o vídeo é daquele jeito, é videozinho bom, rapaziada, é videozinho meio produzido, é videozinho que eu tive que perder um bom tempo, então já queria de comecinho aqui pros senhores pedir aquele likezão brabo, vocês sabem que ajuda, comentariozinho, uma compartilhada pica, mas ativar o sininho pra dar aquela fortalecida pra gente, pra sempre continuar trazendo conteúdo, pros senhores né rapaziada, daquele jeito, como vocês sabem que aqui é, videozinho brabo demais, mas essa vez aqui rapaziada, já depois dos recadinhos da paróquia, bora pro vídeo, bora pro vídeo então, hoje é o seguinte rapaziadinha, hoje eu vou pegar um vídeo, é um vídeo bem simples, que é pra falar pra senhores tudo o que vocês precisam saber para jogar The Force, pra você já começar bem, você que já tem um pouco de experiência, precisa saber o que é super importante, tem algumas coisas que você não sabe, mas acima de tudo, videozinho pra pessoa que tá acabando de começar a jogar, entendeu? Então é isso, bora lá, bora pro primeira dica, bora pro primeira coisa que vocês precisam saber, bora que bora né rapaziada, tamo choro Primeira dica é aquela coisa né rapaziada, vocês já tão ligado que eu sempre falo, rapaziada, caiu teu aviãozinho, você já sabe né, o que que é mais importante, luteia tudo, pega tudo que tem dentro do avião, pega até a roupinha lá da aeromoça, se quiser ter uma roupinha diferente, obviamente é impossível você não pegar, mas pega o machadinho, vai lá, o que que se faz? Pega todas as malas, abre todas as malas, você vai pegar todos os panos que tiver, você vai pegar todos os chocolatinhos que tiver, você vai pegar todas as fitas que tiver, você vai pegar tudo, por causa que isso vai ser extremamente importante no começo do jogo pra você Você não vai saber no começo do jogo como você vai caçar, aonde que você tem que ir, como é que você vai fazer fogo e não sei o que, e tudo isso são maneiras de facilitar a sua vida O pano obviamente é quase o item principal do começo até o final do jogo pra você construir as suas armaduras, pra você fortalecer algumas armas, pra você poder atacar fogo, pra você fazer molotov Então ela é um item muito necessário pro seu começo do jogo, então você luteando tudo, pegando tudo que tem nas malas, cara, você já vai ter um bônus e um passo à frente de tudo que vai ser ridículo pra você conseguir já começar brabíssimo no jogo E aí rapaziada, seguindo aqui com a segunda dica, segunda informação pros senhores, é uma parada que eu sempre faço, sempre mostro, sempre falo pra vocês, assim, tipo em todas as séries É o seguinte rapaziada, inclusive, tá na minha seriezinha, ó, linkada em cima, dá uma olhadinha lá É, primeiro dia rapaziada, não se preocupe em fazer sua base, primeiro dia se preocupe em, pô, dar uma explorada, abre todas as malas que você puder ver Vai nos riozinhos, vai lá fazer aquela marcação, que inclusive é uma dica que vai tá aí na frente É, veja o que você pode craftar, aqui também é uma dica que tá aí na frente É, faz toda essa ambientação, vê como é que é o jogo, tenta ver onde que você tá Pegar itens, pegar a panela principalmente, e depois rapaziada, depois você vê de tentar construir a sua base Não se preocupe em construir a base no primeiro dia Dando continuidade aqui rapaziada, é a seguinte, aquela parada que eu sempre falo também Craftite todos os itens que você pode, sempre que você puder Pô, ah, eu não sei craftar, cara, rodinha ali de engrenagem Ela te mostra absolutamente tudo que você pode fazer, como você consegue fazer Ela te dá todos os itens, se você precisa de 4, 5, 6, 2, não interessa, ela sempre vai falar pra você Então assim rapaziada, faça todos os itens, por causa que quanto mais item você tem, não vai te dar mais peso Você não vai ficar mais pesado no jogo, então isso não vai afetar em nada você O que você tem que fazer sempre? Sempre tá atualizado, pode dizer, com as coisas que você pode fazer Que nem eu tô mostrando ali, ó, mostrar fazendo as plantas medicinais, machadinho, faz o arquiflecha, faz o graveto melhorado Faz tudo que você vai tá muito mais à frente e você vai tá sempre com espaço sobrando Pra poder colocar outros e outros itens, pra você craftar mais e mais itens E agora saindo um pouco das dicas mais clássicas que eu quase sempre dei, parada que é muito importante Aí vocês tão vendo o vídeo da minha série do modo sobrevivência Que aí eu tô mostrando que eu tô seguindo o modo história Só que assim, você tem que ter em mente, rapaziada, que às vezes você pode não querer seguir o modo história Então o que você vai fazer? Só sobreviver Então, acima de tudo, antes de começar o jogo, o que você tem que ter em mente? Pô, eu vou querer fazer o modo história ou eu vou querer sobreviver? Cara, se eu quero fazer o modo história, se eu não quero dificuldade, eu tenho que fechar o mais rápido possível Obviamente, assim, não vai na louca que nem fazer um speedrun Porque o speedrun vai ser mais difícil do que você ficar mais tempo Então assim, fica lá os seus 20 dias pra você poder entrar nas cavernas Pra você poder craftar itens, pra você ter todas as armas, pra você tá bem upado pra lutar contra o boss E é isso Agora, pô, eu não quero fazer o modo sobrevivência Eu quero só me divertir, eu não quero fechar o jogo, né? Eu quero fazer só o modo sobrevivência Eu quero ficar de boa, eu quero construir minha base, quero sei o que Então tranquilo, cara Faça tudo safe, faça tudo tranquilo Pega seus amigos, joga com mais gente Faça aquela comunidade inteira jogando junto E se diverte Constrava uma base gigantesca Explora o mapa inteiro Vai em todas as cavernas Luteia 100% do mapa Pega todos os sobreviventes E se divirta, acima de tudo Agora sim, pô Eu quero sobreviver e completar o jogo Cara, você tá no melhor dos dois mundos, tá ligado? Você tá no melhor dos dois mundos Parabéns Sobreviva bastante Complete 100 dias E depois feche o jogo Mas de preferência no modo alternativo Pra você poder continuar jogando E cara, se divirta Acima de tudo, escolha e saiba o que você quer fazer da sua vida E rapaziada, já vai deixando aqui embaixo nos comentários O que você escolheu pra fazer no The Forest Se você tá sobrevivendo Se você tá fazendo um monte de sobrevivências O que você tá fazendo Se você tá fechando o jogo Ou se você tá fazendo os dois Vai deixando nos comentários Pra eu saber como é que vocês estão Brabíssimo aí nessa série E agora rapaziada Antes de continuar com as outras dicas Aqui é a dica que vai ser o Quarta caminho entre elas, né? Cara, saiba que O The Forest Map vai ser Um dos Se não for O seu melhor amigo Sei como vocês estão vendo aí Eu sempre falo pros senhores Pra vocês entrarem no The Forest Map Que ele vai te ajudar demais Porque ele vai te mostrar onde tem planta Onde tem os bichos Onde tem canibal Não sei o que E aí rapaziada Tá querendo construir tua base? Olha bem onde tá os pontinhos vermelhos Faz um link Tipo de uma Uma reta Faz uma reta entre eles ali E aí vocês vão saber Aonde que é o caminho de rota deles E é onde eles não vão spawnar Ou vão spawnar Onde vai ter planta medicinal Onde vai ter animal Onde vai ter água Porque o The Forest Map Ele tem todas as informações Possíveis no jogo Claro, tem aquelas questões de Random De às vezes Pô, aqui vai surgir uma planta tal No meu jogo surge aqui No outro jogo surge lá E acaba sim mudando De jogo pra jogo Mas ele sempre vai mostrar certinho Onde tem as plantas Onde tem os animais E tudo mais Então assim Saiba de uma coisa rapaziada Você tá meio perdido Tá com medo de avançar demais Use o The Forest Map Ele vai te ajudar A você saber onde tem caverna Onde que você vai poder fazer Uma base boa Onde você não vai se preocupar tanto Então assim Pegue aqui no link E rapaziada Aproveita Vale muito a pena E dando continuidade aqui Rapaziada Uma paradinha Que eu sempre acabo falando Pros senhores E isso aqui É uma dica Que eu já falei Em série Em dicas E tudo mais Rapaziadinha Nunca se esqueçam Sempre coloquem O sinalização Em todas as áreas Do mapa Que sejam importantes Você nem começou A usar o The Forest Map Ou pô Até mesmo Você estando usando O The Forest Map Sinalize todas as áreas Que nem eu tô mostrando aí Eu sinalizei o avião Como roxo Rosinha Alguma coisa assim Aí você vai lá Pro acampamento dos canibais Sinaliza ele como vermelho Pra você saber Que lá é um lugar Pô Tem canibal por aqui Vamos dar um Dá um time Ah mas aí Eu tenho um laguinho Lá que eu posso Cara Vai lá Sinaliza o laguinho De azul Pra você saber Onde que você tem água Que você pode pegar água Pra tua panelinha E tal Pra você poder Tomar a água De um jeito mais Né Você tem Essa tranquilidade De saber onde você tem água Pra você poder tomar Ah mas eu Pô Eu quero saber Onde tem as cavernas Cara Sinaliza as cavernas Sinaliza as entradas De cavernas Sinaliza Onde tá o O outro bico do avião Sinaliza tudo A sinalização Nesse jogo É uma das partes Mais importantes E que mais te dá Tranquilidade Pra você continuar o jogo E pô Você consegue se deslocar Pra qualquer lugar Mesmo sem o The Force Map Principalmente depois Se pegar o mapa Ali no Na aldeia dos canibais Né Mas é isso rapaziada Essa é a outra dia E agora Uma informação Super importante Rapaziada Não Comam Qualquer coisa Que tenha No mapa Vocês tão vendo aí Agora eu tô indo Comer essa plantinha Cara o que acontece Dano Exatamente Todas as plantas Aqui elas tem Seus próprios Efeitos Né As vezes elas vão te dar Cura Tipo a babosa Você tira todos os efeitos De debuff De infecção Todas as coisas ruins A babosa tira O cravo de defunto Se não me engano Ele não faz nada Mas ele Recupera tua fome E como vocês podem ver Agora que eu vou mostrar Rapaziada Olha os debuffs Ali ó Infectado E doente Esses são os efeitos Que acontece Por a gente comer A plantinha vermelha A plantinha branca Que são aquelas frutinhas Ou os cogumelos E uma coisa Que eu ainda não falei Mas que eu também Não consigo falar É não tomem água Do rio Ou do lago Diretamente Porque ela tá Ela não tá limpa Então você precisa Por isso que eu sempre falo Que a panela limpa É super importante Você precisa da panela Pra você poder tomar água Por causa que a água normal Ela vem com infecção Ela já te dá infecção E doença Então é dois debuffs Que além de você perder vida Além de você ficar com fome Mais rápido Você fica com menos força Então você fica Muito mais fraco Pra poder bater de frente E aí mostrando também Como a babosa Depois que você come Ela faz o efeito De tirar os debuffs Por causa que ela é A principal planta de cura Do jogo Ela comendo sozinha Ela tira os debuffs E junto com outras plantas Como o cravo de fundo Tudo mais Você faz os seus projetinhos De cura E pra próxima dica Rapaziada Uma coisa que eu já vim falando Há um tempo Pros senhores Principalmente da minha série Que está linkada aqui no card É o seguinte rapaziada Após o primeiro dia Como eu estava passando as dicas Do que não comer Do que fazer Não sei o que No segundo dia Quando você começar a fazer A tua casa A tua base Não se preocupe Em fazer uma gigantesca base Se preocupe Em fazer a única coisa Que te deixe seguro Algo que você possa dormir Algo que você possa Se proteger dos canibais E só Não precisa fazer Alguma coisa gigantesca Muitas proteções Armadilhas E tudo mais Não Entra lá no The Forest Map Veja o negocinho Veja onde que está bom Para você poder Construir Veja onde não é Caminho de canibal Construir a tua base Tranquilo Faz lá em uns 3 3, 4 dias Se for perto do barco Melhor ainda Por causa que Nas primeiras noites Você pode ir lá Para o barco dormir Depois você volta Para construir de novo A tua base E outra dica também Rapaziada Você é iniciante Não está conseguindo Bater de frente com os canibais E também construir a tua base Cara Simples Desliga a destruição Coloca lá no menuzinho Como eu estou mostrando agora Que vai naquele setorzinho Que está ali Para desativar A destruição de construção Que daí os canibais Vão chegar e vão Marretar de porrada A tua base E não vai acontecer nada Vai ter tua base tranquila Segura E você não vai ter que ficar Gastando tempo Construindo proteção E tudo mais Entendeu? Então bora para a próxima E agora com uma penúltima dica Que a maioria das pessoas Deixam de lado Porque acham que não é importante Nem nada Rapaziada Tomem banho Tomar banho é importante Tomar banho É extremamente importante Aqui no jogo O que o jogo fala ali Sobre você tomar banho Porque senão Você pode ficar infeccionado Por causa do sangue Cara é verdade A infecção vem E a prova está aqui Como vocês estão vendo ali Eu estou com um debuff De infecção Por causa do sangue Assim Pode parecer meio Sem sentido Não sei Na minha cabeça não faz muito sentido Mas desde o primeiro dia Que eu vi essa informação Escrita ali Que se eu continuar com sangue Eu vou ficar infeccionado Eu sempre fui tomar banho E eu nunca tive esse problema Eu fiz o teste E realmente Você fica infeccionado E ele te faz Você ficar com mais fome É a mesma questão Do infeccionado Das plantas Você fica mais rápido com fome Você toma dano Você pode morrer Então é sempre recomendado Que você tome seu banho Para que você evite Qualquer problema a mais E por último Mas nem um pouco menos importante Rapaziada Acompanhe todos os vídeos Do canal Tem a série de dicas Tem a série de modo sobrevivência A modo normal A que eu estou fazendo agora De modo difícil A série de dicas Ela vem sendo atualizada Sempre Diariamente Diariamente Também não Opa Vamos com calma Toda quarta Toda sexta Algum dia Vocês nunca me lembram Mas Para poder fortalecer Vocês a continuar no jogo De uma maneira mais tranquila Existem lá dicas Muito mais específicas Sobre onde pegar machado Onde pegar isso Onde pegar aquilo Como construir a base Como fazer Então são dicas assim Rapaziada Que vão te ajudar muito A você conseguir começar Bem no jogo A você desenvolver Cada vez mais A sua capacidade Dentro do jogo De lutar contra De construir base De saber onde que é melhor Onde que é pior E tudo mais Tem inclusive o vídeo De sete dicas Mais importantes Para quem for jogar The Forest Então assim Todas essas são dicas O canal inteiro Tem várias dicas Para The Forest No geral Que podem te ajudar muito E vão te ajudar muito Durante o jogo Tem dicas inclusive De outros jogos ali Days Gone Eu sei E outras outras coisas Mas o foco é The Forest Então acompanhem Vejam as séries A do normal A do sobrevivência E acompanha do difícil agora Deixe seu like Comente Compartilhe Para dar aquela fortalecida Para a gente Como sempre Sabe Porque daí eu vou conseguir Trazer cada vez mais Contudo para vocês E ajudar os senhores Cada vez mais Mas é isso rapaziada Essas foram as dicas de hoje Eu queria passar Essas 10 dicas Para poder ajudar Todas as pessoas Que já me seguem Há muito tempo E queriam algumas dicas Que talvez não tenham escutado Quanto principalmente Também para ajudar As pessoas Que estão começando agora Estão recém agora Reconhecendo como é Que é o The Forest Querem saber algumas dicas Para poder entrar no jogo Já brabíssimo E arregaçando com tudo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De comentar De compartilhar De inscrever aqui no canal Para dar aquela fortalecida Para a gente E obviamente Rapaziada Não esqueçam Comentem aqui Qual dessas dicas Vocês ainda nem sabiam Você que já joga Há muito tempo Comenta o que vocês não sabiam E vocês que são novos Comentem aqui embaixo As dicas que você achou Melhor para você Continuar aqui no jogo Tá ligado Só para dar aquela fortalecida Para a gente Mas é isso rapaziada Valeu quem compareceu aqui Valeu quem continuou Me acompanhando Que acham de continuar Acompanhando para sempre E é isso rapaziada Tamo junto demais Valeu Falando Seus Noia